E aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez para atualizar vocês sobre as novidades recentes do Icarus Online. Se você está por fora, Icarus Online é o MMORPG que está sendo publicado aqui no Brasil. A empresa responsável pela publicação é a Game Flip Studios. E antes que você tenha alguma dúvida, sim, esse lançamento é oficial. A Game Flip Studios fechou parceria com a VELOF e a WiMAGE. E agora tem os direitos para publicar o jogo na América Latina, tanto em português como também em espanhol. Outro ponto legal é que eles têm direito para desenvolver conteúdo exclusivo para o servidor brasileiro. O que é bem da hora, porque a gente vai ter atualizações únicas que só serão disponibilizadas no servidor da Game Flip Studios. Então, agora que você está por dentro do Icarus Online, bora falar sobre todas as novidades que rolaram recentemente. E vamos logo começar com a mais importante. Na última quarta-feira, o produtor do Icarus Online postou um vídeo explicando vários pontos sobre como é que vai ser o servidor brasileiro, né? Como será publicado e gerenciado. Foi confirmado que o Icarus Online chegará no Brasil agora em abril de 2019. A ideia é de inicialmente abrirem um beta fechado para poder estressar os servidores e principalmente para os jogadores poderem testar o jogo e também dar todo o feedback possível de erros encontrados e também de sugestões para que a empresa possa arrumar e lançar o jogo mais liso possível. Se você ainda não se cadastrou para o beta, é só acessar studios.gimiflip.com.com.br A Game Flip Studios pretende convocar milhares de contas para participar do beta. Eles vão ser bem inclusivos e contam com a ajuda dos jogadores para encontrar os bugs para poderem resolvê-los. E daí sim lançar o jogo bem arrumadinho. Além disso, sabemos que o level máximo no beta fechado será 35. Haverá PVP e duelo no beta e toda a informação que a empresa acumular será usada para balancear as classes para o lançamento definitivo. Quem for chamado para participar desse beta fechado vai ganhar recompensas exclusivas, que provavelmente serão entregues quando o jogo for lançado. Outro ponto que o produtor deixou bem claro no vídeo é que diferente das versões orientais e norte-americanas do jogo, e canals online aqui no Brasil terá um nível de dificuldade mais elevado. Isso é uma ótima notícia. É muito chato tu pegar e ficar solando tudo que é coisa no jogo. Tipo, tu entra numa raid e vai e sola. Entra em qualquer dungeon e vai e sola. Cara, perde totalmente um dos princípios mais básicos de um MMORPG, que é de fato você jogar em um grupo com seus amigos, ou então participar de uma guilda para poder conhecer novas pessoas, e no caso aí, finalizar os conteúdos do jogo. Particularmente, eu fico bastante contente com o rumo que a Game Flip Studios está dando para o Icarus Online aqui no Brasil. Dessa forma, eles transformam um jogo que já é muito bonito e com sistemas bem consolidados, em um MMORPG completo, trazendo uma experiência bem plena e imersiva para o jogador. No vídeo, o produtor também comenta sobre o servidor do Icarus Online. E por alegria de todos os fãs de MMORPG que moram no Brasil, se liga, porque Icarus Online terá seu servidor hospedado em São Paulo. E isso significa que teremos um ping extremamente baixo, lá na casa dos 10 a 40 de MS. Enquanto que em outros MMORPGs que são hospedados nos Estados Unidos, é bem comum a gente aqui no Brasil pegar entre 150 a 300 de MS. Para você que é leigo nisso, quanto maior, pior. Ou seja, se tiver zero, você praticamente está com o servidor hospedado no seu computador. O tempo de envio de pacotes de retorno é zero, ou seja, quanto menor, gurizada, melhor para a gente. Então, se depender da conexão com o servidor do Icarus, o jogo será bastante fluido. Nada de tu escapar da magia e ainda levar ela, tá ligado? Ou então apertar a habilidade e só depois de 1, 2 segundos ela sair. Vai ser instantâneo, gurizada. Perfeito para PvE high-end e também PvP competitivo de alto nível. Foi falado também que Icarus Online estará disponível apenas para PC. E já fica aí para vocês os requisitos mínimos e recomendados. Então verifica certinho, cara, se o teu PC atende isso aí tudo, beleza? Continuando com as notícias. No vídeo também foi falado se o jogo será Pay to Win ou não. E olha só, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, cara, se tu não conhece o termo Pay to Win, significa pagar para vencer. Ou seja, alguma mecânica onde tu paga e ganha vantagens muito absurdas com relação a quem não paga. E gurizada, Icarus Online não será Pay to Win. A empresa nos garantiu que os itens que serão vendidos na loja do jogo serão itens de conveniência para auxiliar o leveling e não serão itens que te dão poder instantâneo. E confesso que já é um grande alívio saber disso, caras. Tendo em vista que em outras versões do jogo, sofreram exatamente com esse problema. E foi isso um dos principais motivos de tanta gente ter abandonado. Então vamos lá. Pelo que deu para entender, Icarus Online pela Game Flip Studios será um MMORPG Free to Play de graça para você poder baixar e jogar com um modelo de loja de cash vendendo itens cosméticos e itens de conveniência. E antes que você me pergunte, não foi comentado nada sobre VIP ou conta premium. Então é só esperando mesmo para ver a posição da empresa sobre esse assunto. Além de toda essa informação, também sabemos que Icarus Online estará tudo traduzido para português brasileiro. Entretanto, as cutscenes não serão dubladas. E também que a versão utilizada no Icarus Online brasileiro será mais próxima da versão coreana, porém com algumas modificações. O jogo vai chegar inicialmente com 5 classes jogáveis, sendo elas Assassino, Berserker, Guardião, Sacerdote e Feiticeiro. Entretanto, é muito provável que em futuros updates teremos novas classes jogáveis. Se tu tiver curioso sobre cada uma dessas classes aí, eles colocaram uma breve descrição de cada uma delas lá no site oficial do Icarus Online. E eu não sei vocês não, mas eu vou jogar de feiticeiro. Curizada, uma coisa que eu tenho percebido da Game Flip Studios é que a empresa é bem aberta a receber feedback e novas sugestões para o jogo. Isso fica muito claro no Discord oficial do Icarus Online. Tem uma sessão exclusiva para sugestões, onde o pessoal dá o feedback e as suas opiniões, e os desenvolvedores vão analisando se é possível fazer e retornando com novas atualizações para agradar a comunidade do jogo. Se você quiser se envolver ainda mais com esse MMORPG, entra lá no Discord deles e ajuda a deixar o jogo bem legal. Eu deixei o link para todas as redes sociais deles, incluindo o Discord, aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tá mais, e aí? Tá ansioso que nem eu para o Icarus Online? Já se inscreveu para o beta fechado do jogo? Escreve aí embaixo nos comentários que eu quero ver, hein? Mas vê se não esquece, cara, olha lá! Ah, e se você for novo por aqui e gostou do vídeo, inscreva-se, cara, é de graça! E verifica esse sino aí para ver se está ativado, senão você não vai receber notificação quando tiver vídeo novo, beleza? Eu queria aproveitar agora o finalzinho do vídeo para agradecer a todos os apoiadores do canal. A gurizada aí que ajuda através do superchat, pelas lives, né? Ou então virando membro, sub aqui do YouTube, ou até mesmo pelo Patreon ou pelo Padrim. Mano, a ajuda que vocês dão aqui no canal é fundamental. Muito obrigado mesmo pela força. O incentivo que vocês dão e o carinho, cara, é como se fosse um empurrão extra e ajuda a gente a continuar com vídeos de qualidade aqui no canal, né? Então, muito obrigado e tamo junto, gurizada! Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. E eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Def! E aí E aí E aí